Continua congestionado o trânsito no centro da capital, que enfrenta diariamente essa confusão, reclama. Já botaram até a gente ali para cá, o nosso posto é do outro lado ali. Aí já era complicado, ficou só mais um pouquinho. A situação está assim desde o último dia 14, quando as obras de drenagem na rua Celso Magalhães foram iniciadas. Segundo a Prefeitura de São Luís, os serviços no local devem ser concluídos até o dia 29. Enquanto isso, os ônibus que acessavam a Praça Maria Aragão após passar pela Praça Deodoro tiveram um roteiro alterado. Depois de passar pela Gomes de Castro, eles dão a volta no prédio da Embratel e seguem pelo Parque Bom Menino. Na sequência, os condutores estão entrando à esquerda para acessar a Avenida Guaxanduba, passando pelo Canto da Fabril e descendo pela Venceslau Braz até a Avenida da Camboa. Ao passar por baixo da Ponte Bandeira Tribuse, seguem pela Rua Barão de Itapari, em frente ao Hospital Dutra, até a Maria Aragão. Só então, o trajeto segue o itinerário normal. Realmente está incômodo, eu estou quase uma hora de relógio esperando o ônibus e nada. Aí o que a gente está fazendo? Tem que ver o que vai resolver sobre essa questão aí. Porque não é só questão de incômodo, é questão de atraso em tudo.